O que você me faz? O que sempre te fez sentir o fim? Não posso me esconder e nem me enganar pra sempre Eu quero sim descobrir Vem me mostrar o que se for Vem e aposta no nosso amor Sozinho aqui estou pensando em você Me sinto bem Não posso me esconder e nem me enganar pra sempre Eu quero sim descobrir Vem me mostrar o que se for Vem e aposta no nosso amor Vem me mostrar o que se for Vem e aposta no nosso amor 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 Vem e aposta no nosso amor